Aqui então eu tirei o rádio fora e coloquei um alto-falante aqui, peguei uma das saídas ali, só o branco com preto ali, desconectei aqui da parte original dele, e aqui estão os dois fios que vão para o alto-falante. E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para resolver vários defeitos ali na parte do som do rádio, quando ele acende a frente dele ali, mas ele não sai som, então eu vou mostrar várias dicas ali de como que você faz testes ali para poder identificar e resolver esse problema. Então esse é o primeiro vídeo, a parte 1, digamos assim, e depois vai ter um próximo vídeo aí mostrando a solução do problema. Agora vai ser mais a identificação do defeito, como que você testa, como que você vê para chegar a conclusões ali do que pode ter acontecido. Então bora para o nosso vídeo aí, se gostou então da ideia, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos aí, deixe aqui nos comentários também qualquer dúvida, e a gente procura sempre estar se ajudando aí, e bora para o nosso vídeo pessoal, valeu! E aí galera, beleza? Eu estou com essa Montana aqui 2005, vou mostrar aqui um probleminha que ela tem aqui na parte do rádio dela. Então assim, o que está acontecendo aqui, o rádio, a gente liga ele, ele é um radiozinho da Panasonic, a gente liga ele, ele liga a tela tudo, acende, mas ele não está tocando. Aqui a primeira coisa então é tentar encontrar uma rádio, então aqui a gente bota na procura automática, quando ele para, é para ele encontrar alguma rádio, então aqui o volume dele está bem alto, e ele não está saindo som nos alto-falantes aqui, né? Então nesse caso aqui a gente precisa saber se tem os alto-falantes, se nesse caso aqui também, ele tem a anteninha eletrônica que ligou, então a gente sabe que a princípio tem sinal de positivo e negativo, está ok, porque ele está ligando, né? E não está saindo som. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver antes de sair desmontando tudo é ver se o rádio aqui, ele não está na função de, de repente ele está naquela função da gente colocar o som todo para trás, ou todo para frente, e às vezes o cliente mexe nas regulagens aqui e se perde, né? Então antes de sair desmontando tudo, a gente tem que verificar isso. Então você vai apertar aqui no meio dele, ó, aperta no meio, esse aqui é o bass, que seria o grávio, aqui seria a voz, dá mais um toquezinho, ó, no balanço aqui que a gente vai ver, ó, esquerda, aqui seria a esquerda, né? O fader seria para frente e para trás, ó, o bass seria o grávio, a gente mexe aqui, aqui seria a voz, se quisesse mais voz, ó, aqui seria o balanço, para um lado e para o outro, então aqui a gente tem que deixar ele tudo no meio, ó, ó, o fader também, ó, tanto para um lado quanto para o outro, ó, deixei ele no centro, então aqui a gente sabe que não é nenhuma regulagem do rádio, né? Bota todo para um lado e todo para outro, se a gente mexesse aqui e ele voltasse o som, a gente saberia que o defeito era só nessa regulagem, né? Então aqui agora eu vou tirar então o rádio aqui para a gente dar uma olhadinha, se é algum defeito na parte da fiação até a própria saída do som, ou se é alguma coisa do rádio até os alto-falantes, né? Então a primeira coisa a gente vai tirar fora o rádio, né? Então eu vou desligar ele aqui, ó, vou tirar a frentezinha dele, solto a frente dele, tiro essa, essa moldurinha, é só, só puxar, ó, tirei a moldurinha, agora para tirar o rádio fora eu preciso ou usar uma chave de fenda ou essas ferramentinhas, geralmente nos rádios novos ela vem, coloca sempre o, o ressalto para o lado do rádio, que é onde ele vai segurar o rádio, e essa outra ali, ó, pode até usar uma chavezinha de fenda também, ó, aqui então é só puxar, ó, com as duas mãos, uma do lado, outra do outro, ele já sai para fora aqui, o rádio, então aqui é só puxar ele, às vezes ele sai até junto, a moldura toda aqui, mas não tem problema, é só botar de volta aqui, olha só, aqui então eu tirei o rádio fora, e coloquei um alto-falante aqui, ó, peguei uma das saídas ali, ó, só o branco, e o branco, o branco com preto ali, ó, desconectei aqui da parte original dele, né, e aqui está os dois fios que vão para o alto-falante, para esse lado aqui, e o que que eu fiz neles ali, eu tirei ele e coloquei aqui, como se eu tirasse o alto-falante aqui da porta, e colocasse aqui agora, né, coloquei um alto-falantezinho aqui, que é só para teste, e agora eu vou ligar ele aqui para vocês verem, coloquei a frentezinha também de volta, ó, liguei o som, ó, já está funcionando, então aqui, ó, o que que a gente observa com esse teste aqui? Provavelmente, ou o fio daqui até o alto-falante, ele está rompido, pode ter rompido ali na porta, né, ou tirar um alto-falante, ou tem um alto-falante que está estragado, né, então aqui a gente pode confirmar esse teste com o multímetro aqui, colocando ele aqui, ou na escala, primeiro na escala de bip, ó, para testar nos fios aqui, ó, ele não deu, não deu bip nenhum, ó, não aconteceu nada aqui no multímetro, ou diminuindo na escala aqui, para a gente ver se, se dá alguma resistência, então ele não está acontecendo nada, então aqui provavelmente o defeito seja, ou está faltando alto-falante, ou está estragado, ou o próprio fio rompido, né, mas isso é meio difícil, isso é acontecer nas duas portas, né, então como esse carro era de revenda aí, daqui a pouco os caras tiraram os alto-falantes aí e tal, né, então aqui seria basicamente esse teste que tu faria, tu tem que ter um alto-falantezinho reserva, para te ligar na saída dele, ó, então tu pode testar as quatro saídas agora, né, então como esse carro ele só tem duas portas, né, só vai ter dois alto-falantes, ali atrás ele não tem, e o cliente está pedindo só para botar nas portas, eu vou testar duas saídas, então agora eu vou testar aqui os fios cinza, então seria esses dois aqui, ó, esses dois fios aqui, ó, eu vou desencapar ele e fazer o mesmo teste, ó, vou encostar ele um no outro, vou desligar aqui, e vamos ver se, então aqui com esse teste a gente constata o quê? que a saída do rádio aqui está ok, né, se eu botasse o alto-falante aqui e não tocasse, daí a gente saberia, ó, essa saída do rádio está queimada, né, daí eu teria que testar as quatro para ver, às vezes queimar uma, duas, e tu pode usar ainda mais duas, né, mas nesse caso aqui, ele está funcionando essa aqui do lado do passageiro, do lado do motorista, que ela estaria funcionando, né, que seria o fio branco, então vou deixar ela desligada aqui, cuidando então para não, não encostar um fio no outro aqui, agora eu vou desencapar esses dois fios cinzas aqui, ó, então aqui eu já tirei os dois fios cinzas ali, ó, soltei ele, e conectei ali, ó, no alto-falante também, essa é a outra saída, que seria da outra porta, ó, liguei no alto-falante aqui, ó, já está tocando o alto-falante, então é isso aí, duas saídas aqui estão ok, né, não vou nem testar as outras duas, que basicamente eu vou precisar só dessas duas aqui para ligar os alto-falantes da frente, né, só mais para mostrar para vocês aqui como que é o teste, né, então as duas saídas aqui, o branco com preto e o branco, que são o lado aqui do motorista, e o cinza, e o cinza com preto ali ao lado do passageiro estão ok, né, então aqui eu estou pulando, digamos assim, todo esse caminho do alto-falante aqui, né, do fio todo chegando aqui, então aqui eu já sei que do rádio até, o rádio, a saída dele aqui está ok, né, então agora eu faço aquele mesmo procedimento aqui, verifico se não tem, se ele não está em curto aqui, alguma coisa assim, mas provavelmente ele está sem os alto-falantes, né, eu acho mais fácil fazer esse teste aqui, tirando o rádio, e desconectando uma das saídas e testando, do que daqui a pouco eu abrir toda a forro de porta, e remontar de novo, né, então eu acho mais fácil, mas aqui o correto vai ser realmente eu abrir o forro de porta para verificar o alto-falante, se está faltando ou se está estourado, né, então basicamente é isso aí galera, era mais para mostrar aqui como que a gente testa então, para saber quando um rádio ele não sai o som, o que que pode ser, né, então a primeira coisa é verificar se não é alguma coisa de regulagem no rádio mesmo, né, se ele não está desregulado, segundo é fazer esse teste, né, tirar ele fora, como ele está ligando aqui, eu não preciso nem testar positivo, negativo, ou pós-chave, coisa assim, ele está ligando a frente dele, né, então pressupõe-se que não tem problema nessa parte de alimentação dele, o problema dele está somente na saída do som, né, então aqui tu colocando esse teste aqui de alto-falante por fora aqui, conecta em cada uma das saídas, né, tu precisa saber quais as saídas, aqui a gente vai mais ou menos pela cor do fio, mas tu pode pegar o esqueminha elétrico dela também, então tu vai saber que branco é dianteiro, o cinza é dianteiro do lado do passageiro, né, tem o verde ainda e o lilás que são os traseiros, né, mas como aqui eu só vou usar a parte da frente, já é o suficiente eu testar os dois aqui, que pelo rádio aqui está ok, e o problema está só lá no alto-falante, né, então ali é só eu abrir e ver se está faltando, e colocar um alto-falante, né, então é isso aí galera, essa é a nossa dica de hoje aqui sobre teste de rádio, e como que a gente identifica então, para poder resolver um probleminha desse aqui, o som não está saindo, né, primeiro começa sempre pelo rádio mesmo, né, tirar fora, verificar, fazer essa verificaçãozinha aqui rápida, que é mais fácil do que estar desmontando todo o forro de porta, né, então é isso aí galera, até a próxima aí, um forte abraço aí, fica com Deus, valeu! Obrigado então por chegar aqui até o fim desse vídeo aqui, e não esqueça que tem a parte 2 desse vídeo, que é a solução então do defeito, como que eu resolvi o problema, o que que era o defeito real ali, que não deixava o rádio sair o som, né, então na parte 2 aí vai ser mostrado, como fazer essa solução, então muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, deixe o seu like aí para ajudar o canal a estar sempre crescendo, e também compartilhe aí com seus amigos se você acha que essa dica aí foi legal, até a próxima pessoal, um forte abraço aí, fica com Deus, valeu!